Beleza? Vamos ali fazer um serviço Vamos trocar uma tomada Hoje eu estou aqui em Carapicuíba Na Coab 2, eu acho que alguma coisa assim Os prédinhos Os prédinhos podiam ser tudo bem colorido Azul, amarelo, verde, roxo Acho que ia ficar bacana, não ia não? Os prédios bem coloridão Puta que legal Aqui já está legalzinho Imagina eles bem coloridos Ia ficar bacana, não é? Então vamos fazer uma troca de uma tomada ali Aqui E vou mostrando lá É, tem que ser de 20A Aí o caminhão Deixa eu trocar isso A outra que eu tinha aguentou A fila visualiza, aguentou? Essa daqui já não O quadro de... Ah, está ali Não Isso, agora foi Você mora longe? É longe por aqui? Não Eu não Se bem que você está de carro Ah, é? Sua rua tem aqueles... Aqueles temporais, né? Que tem aqueles alongamentos Não sabe estar na rua Não sabe onde vai Aí Aí Essa daí também já estava... Eu estava usando ela bastante Depois de anos Aí começou já a ficar... Ela puxa muita energia, né? Essa coisa É, os aparelhos estão mais fortes Hoje em dia, né? Que agora vem a maioria das... Algumas cafeteiras... É, tudo agora tem esse de 200 Airfryer É, essa é a airfryer Vem tudo de... O pino mais grosso Vem de um pé Acho que é a airfryer Essas... Essas coisas na época Facilita bastante Ah, não dá pra comer sem airfryer não Ah, é? Facilita mesmo É bom, né? Não sei se é a proporção do gato de energia Ou se for no forno Mas é mais rápido Eu vou fazer a conta Estou economizando Mas ela é mais prática E... Se inscreva no canal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quer dizer, não entendi de nada. O negócio que eles faziam, me arrependi. Aí eu percebi que eu não sabia. Se a pessoa não sabe fazer negócio, pra que que se... Ah, mas ele foi pra ajudar. Tentou ajudar. Não, mas ele me atrapalhou. Eu preferi que ele fale que não... Porque eu prefiro pagar, entendeu? Ah, não, sim. Meu irmão é eletricista. Ah, é? Sabe a pessoa enrolada? É mesmo. Que se mata, se mata, ele vem hoje, vem amanhã. Eu não tenho paciência. Não tenho paciência. Sim. Não tenho. Eu gosto assim, entendeu? Aí eu não tenho paciência não. Ficar esperando. Aí o pessoal vem, enrola, aí vem hoje. Não tenho paciência. Eu prefiro pagar. Ah, sim. Tem situações... Eu prefiro pagar, eu não gosto de pagar. Que é melhor mesmo, né? Prefiro pagar. Você tá esperando, enrola, meu negócio. A pessoa fala aqui, vem, vem comigo. Ah, não tô paciência não. Comigo é só uma vez. Igual você. Ninguém se vê, fez direitinho no negócio todo. Se você não tivesse feito negócio, eu não ia chamar de novo. É, né? Eu sou assim, nem indico pra ninguém. Ai, graças a Deus, então. Eu sou assim. Eu só peço uma vez, não tô fazendo mais não. Gente enrolada. Não, não tenho paciência. Eu tô esperando uma semana ou nem. Troca. Santa de casa não faz nada Não tem os ditados que diz Santa de casa não faz nada Confesso que em casa Sou mais ou menos Casa de ferreira e feita de pau Tem gente que fica Paga logo Para ficar sentado Esperando pelos outros Fazendo o negócio Fechando os parafusos que está A gente pensa que é só tirar aquele Negocinho da minha caixão Deixa que se vai Esse também ficou frouxo É que o buraquinho lá É que está muito alargado Deixa eu achar aqui Uns parafusos mais grossos Acho que esse vai E esse também E esse também E esse também Essa deu-se tudo certo Beleza gente Então troquei a tomada aqui Ali como era fio rígido Então fio rígido Não tem necessidade Para o terminal Ali Para o fio rígido Eu ponho os terminalzinhos Quando é os fios Flexíveis Normais Fio rígido Não põe no terminal Não vejo por que Para o terminal Nos fios rígidos Quando é fio rígido Então ali Deixei bem apertadinho E tinha bastante espaço Existe também Outra forma De você fazer uma emenda Fazer uma emenda Com fio flexível Para deixar lá no cantinho Conectar lá também Mas também não achei necessidade De fazer isso Não achei lá Apertei bem apertado Bastante espaço Lá dentro da caixinha Tudo em paz Tudo tranquilo Sinalizei lá Fase neutro E é isso aí Para quem ainda não conhece Aquele sinalizador Acho que depois Eu deixo o card Aqui no final Para você ver Como é que monta Bem tranquilinho De montar Você compra aí As pecinhas E se você não achar Depende Eu vou deixar o link Pelo Mercado Livre Dessa Sinalizador sonoro Vou deixar o link Para quem quiser comprar Vou deixar lá No Mercado Livre Beleza Eu compro Eu uso de 220 O sinalizador Ok Tanto faz Eu vou usar 220 Se for 7,10 Vai apitar Se for 220 Ele vai apitar Um pouco mais forte Então eu já uso 220 Não tem dúvida de cabeça O sinalizador lá Então Visita mínima R$150 Aqui Mão de obra Troca da tomada Aqui Beleza Então é isso pessoal Valeu Deixa aquele like Aqui Se gostou Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E ative o sininho Das notificações E dê uma raipada No vídeo E compartilhe Com os amigos E parentes Valeu Fui Até a próxima Tchau Tchau Tchau